Olá, amadinhas e meninas também que acompanham aqui o canal. Bom, meus amores, começando pra vocês o Diário da Reforma 2. Hoje a gente vai começar a limpar, tirar aqueles excessos aqui da cozinha. Começar a mão, né? Continuar pra ver se a gente se dá tudo certo pintar. E a gente tá mostrando pra vocês, tá bom? Aí, ó, a gente vai continuar ali pra poder passar rejunto, né, Márcio? Pra poder jogar tinta. Aí eu vou tirar essas coisas daqui, ó, de bagunça que tá aqui. Pra dar espaço, porque ele vai tirar tudo aqui, ó, pra poder pintar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ó, a gente decidiu que vai tirar esse armário. Oi, minha gente, a gente descobriu aqui uma tomada. Era uma vez um quarto. Olha só isso aqui. Isso aqui, ela é roupa limpa, viu? E aí, ela é a roupa limpa, viu? A roupa limpa, viu? É a roupa, ua, vai. Você diz o que vai lá, tá? Fui, ela é a roupa limpa, vai. Eita, minha gente, olha a pauleira, viu? E a carne lá, bem plena assando. Já que tem uma sacola de coisa. Já tive uma sacola de lixo. Só tive uma sacola de lixo, de material, de coisa que a gente guarda sempre aqui, né? Mas faz parte. Final do mês, como estamos? Farinha, cuscuz. Tá vazio, mas daqui a pouco enche. Aqui já tirou um monte de coisa. E a gente tá organizando, procurando espaço pra botar mais coisa. Tchau. 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 Tá finalizado aqui, ó. As paredes. Lavada. Aqui, mas se limpou bastante, ó. Lavei aqui as paredes. O chão, ó como que tá o piso. Aqui as paredes também eu enfreguei bastante. Lixei aqui. Bom, amores, hoje foi isso, tá? Hoje a gente pegou pra limpar bem, né? Fazer a preparação do piso pra aplicação da tinta. Então, aguardem os próximos vídeos que vai ser focado só nessa questão de pintar o piso. Passar um rejunte e tal, tá bom? Um beijo e até os próximos. Espero que tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!